Olha pessoal, nós estamos aqui dentro da carreta do Circuito de Negócios do Banco do Brasil, aqui na Praça da Bandeira. A Cleo Coutinho, como as pessoas sempre costumam chamá-la, ela também trabalha no Banco do Brasil e ela fala pra gente sobre esse evento. E hoje à noite, na noite desta segunda-feira, vai acontecer um seminário chamado Bebê para Elas. Cleo, bem-vindo às nossas redes sociais. Fala um pouquinho sobre o Bebê para Elas que vai acontecer hoje. Bom dia, ouvintes da WebTV. O Bebê para Elas é um evento que o Banco do Brasil está fazendo pra nós, mulheres empreendedoras, mulheres brasileiras, que estamos começando agora, que precisamos de um suporte do banco, um crédito, uma formalização, uma conta PJ. Então a gente tem isenção de seis meses pra quem é microempreendedora e a gente vai ter palestra aqui e vai ser um evento bem bacana. Bom, Cleo, o que é que se pode esperar dessa palestra? Vem só uma pessoa pra falar ou vai ter interatividade? As pessoas vão contar suas experiências? Como é que vai ser? Vai ter uma palestra sobre a formalização, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Vai ter uma palestra sobre nossas linhas de crédito também, como fazer uma conta PJ aqui no banco com a gente, uma conta jurídica. Vai ter também, vamos ter também uma microempreendedora dando o seu depoimento de como foi crescer junto com o Banco do Brasil. Então vamos ter isso também. E vamos ter uma esteticista também mostrando todo o seu trabalho aqui pra gente e ali fora. E depois de tudo vai ter o show de César Fontenelle. O quê? Vai ter César cantando aqui hoje também? Vai ter sim. Muito bem. Então eu tô convidando vocês, que são mulheres, e os esposos também que quiserem participar, né? Lógico. Hoje à noite, aqui às sete e meia, na Praça da Bandeira. Muito bem, Cleo. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigada a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.